A empresa que havia ganhado a concessão para administrar o novo vale do Ayangabaú, no centro da capital paulista, foi desclassificada definitivamente. A Prefeitura de São Paulo oficializou a segunda colocada da licitação para explorar comercialmente o local. O consórcio Viaduto do Chá havia vencido a licitação em outubro do ano passado, oferecendo uma proposta de 6 milhões de reais por ano pela concessão. Porém, o grupo não apresentou documentos que comprovassem a capacidade econômica para honrar os contratos e foi desclassificado pela Prefeitura. O consórcio Viva Vale, o segundo colocado, confirmou o interesse e aceitou aumentar o valor oferecido para igualar a oferta do vencedor, segundo a Prefeitura. O espaço será concedido por 10 anos à iniciativa privada para exploração comercial, gerando um benefício de 250 milhões de reais por ano aos estabelecimentos da região. A reforma começou em 2019, deveria durar um ano e custar 80 milhões de reais. A data de reinauguração foi adiada sete vezes. O gasto já ultrapassou 105 milhões de reais. Os recursos vieram do Fundurbi, um fundo de recursos de outorga onerosa, que é uma espécie de ágil, pago por construtoras, por obras além do limite estabelecido. Apesar de resolvida a questão da concessionária, o novo vale do Ayangabaú ainda não tem data para ser reaberto. Apesar de47 paralands.